Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes mesmo A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox Com certeza uma ótima opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom VAGAPS você ganha desconto na compra do seu produto Confere lá, tenho certeza que você vai gostar Afinal no site deles tem alguns controles muito lindos mesmo, confere lá Mas enfim, mano, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre um possível bug das recompensas gratuitas do torneio desse final de semana lá na Oceania Como eu comentei no vídeo de ontem, mano, hoje no sábado e amanhã no domingo Vai estar acontecendo um torneio chamado Verão Voraz somente lá na Oceania Só que você pode participar aqui do Brasil mesmo Só mudando o servidor brasileiro para o servidor da Oceania Claro que você joga o torneio com 300, 400 de ping Mas você pode tentar jogar para conseguir recompensas gratuitas na conta E olhem só, como eu já tinha falado Se você não fizer nenhum ponto no torneio e apenas participar Você já consegue 3 itens gratuitos que no caso são 3 sprays Agora, se você ficar melhor que 50% dos jogadores Você consegue o envelopamento gratuito Se você ficar top 25% você consegue uma picareta gratuita E top 10% você consegue também uma skin gratuita chamado Complexo Como dá para ver na tela Só que, mano, tem uma galera comentando Que ficou em top 10% nesse torneio Só que está conseguindo somente a skin na conta Não está conseguindo os outros itens O que não faz o menor sentido Tipo assim, faz muito mais sentido Se você ficar top 10% no torneio Você conseguir além da skin gratuita Todos os outros itens gratuitos também, tá ligado? Só que o pessoal está relatando que só está conseguindo a skin gratuita Ficando em top 10% Não está conseguindo a picareta, o envelopamento e os sprays O que possivelmente seja um bug Então, se você ficou top 10% nesse torneio Conseguiu somente a skin É provável que em breve você consiga os outros itens gratuitos Aí na conta também, ok? E um detalhe O torneio é hoje Já aconteceu hoje de manhã Das 5 horas da manhã no horário de Brasília Até as 8 da manhã E amanhã no domingo é nesse mesmo horário Então, se você quiser participar Você tem que entrar no jogo logo de manhã cedo Aqui no Brasil é um horário bem ruim De fato, 5 horas da manhã no domingo Você tem que ter uma disposição muito boa Mas eu vi um pessoal comentando Que mesmo com 300 de ping Está conseguindo pegar itens gratuitos bem bacanas Ficando em top 10% e tudo mais Então, boa sorte para você Caso você for participar no torneio de amanhã no domingo, ok? Eu também separei nesse vídeo Uma concept que eu achei muito interessante Mesmo de um item Que poderia ser lançado no futuro do jogo Olhem só Essa ideia foi criada pelo usuário Coisibo lá no Reddit E ele colocou o seguinte na imagem A ideia que ele teve de um item Será uma granada de distração Ele escreveu o seguinte Essas granadas fazem o barulho no som de uma arma E ela poderá ser usada para criar distrações E essa granada poderá ser arremessada 10 metros a mais Do que uma granada comum Aí ele fez da imagem desse item Que poderá ser lançado no futuro Só que, claro Apenas uma imagem fictícia Se de fato o item fosse lançado Obviamente a aparência Será totalmente diferente E o que eu achei mais legal É que ele fez 3 variantes Para essa granada de distração Uma delas É a variante do rifle de assalto Que quando você joga a granada Ela dá 35 tiros seguidos de rifle de assalto Somente o barulho, obviamente Também teria a variante das granadas 7 arremessos de granada consecutivos Mais o barulho da explosão E também a variante das shotguns Ou seja Uma batalha fake de shotguns Somente o barulho da pump, tática Pump, tática E tudo mais, é claro Somente para distrair os oponentes E ele colocou que esse item Droparia em pilhas de 2 E o item explode no impacto Sinceramente, manos Eu achei essa ideia muito inteligente Todo mundo está ligado Que nessa temporada A Epic Games simplesmente Não está lançando armas no jogo Então se esse item Fosse lançado no futuro Obviamente Não seria nessa temporada Mas se algum dia A Epic Games lançasse Essa granada de distração Com certeza Ela seria tanto usada Em partidas casuais Como também em partidas competitivas Lembrando que essa granada Não causaria dano Nos oponentes Somente faria barulho Nas sons de armas E itens do jogo Para você usar De forma estratégica Pensem comigo Se você é aquele cara Que adora jogar modo casual Para fazer bastante kill Bater o seu recorde Sempre vai ter aquele momento Da partida Que você não encontra Nenhum adversário Que fica muito chato Então se você tivesse Esse item na mochila Você poderia jogar Essa granada de distração E ela ia fazer Por exemplo Uma batalha fake De shotgun Somente os sons das armas E com certeza Ia chamar atenção De vários oponentes Perto de você E no modo competitivo A mesma coisa Com certeza O pessoal não é que é pro player Ia aventar uma forma Muito bem estratégica Para usar esse item Se ele fosse de fato Lançado no futuro E eu dei uma olhada Nos comentários E muitas pessoas Gostaram dessa ideia E manos Eu acho que o Fortnite Está precisando de itens novos Tá ligado De fato O loot dessa temporada Já está enjoando Sempre as mesmas armas Não tem nada sendo lançado E se esses itens diferenciados Fossem lançados Com certeza Ia dar uma modificada No loot do jogo Ia ser uma parada Bem mais diversificada Eu ia gostar Eu acho Tá ligado Mas enfim Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião A sua opinião A respeito dessa ideia Lembrando que Apenas uma concept Não quer dizer que no futuro Esse item vai ser lançado Mas comente se você gostou Da ideia Ou não Aí nos comentários Agora mudando de assunto Rapaziada Eu quero comentar Sobre os streamers Que mais lucraram No ano de 2019 E um detalhe Muitos deles São de Fortnite Diz o seguinte Aqui na notícia Ninja é o streamer Que mais lucrou Em 2019 Veja a ranking Da Forbes Ninja foi o streamer Que mais faturou No mundo Em 2019 De acordo com o relatório Da Forbes Divulgado na última Quarta-feira Dia 29 O influenciador E proteiro de Fortnite Lucrou mais de 17 milhões de dólares Aproximadamente 72 milhões de reais No último ano Meus amigos É muito muito dinheiro O jogador de 28 anos Deixou a Twitch TV Alguns meses E atualmente Realiza suas lives Na Mixer Plataforma da Microsoft Aqui então Nesta lista Dos 10 streamers Que mais faturaram Em 2019 O Ninja Como acabei de falar E primeiro colocado Faturou 17 milhões De dólares Logo em seguida Vem PewDiePie 15 milhões de dólares E um detalhe Da lista desses 10 4 não fazem live No Youtube 2 na Mixer E 2 na Twitch E desses 4 3 são somente De Fortnite O Ninja Primeiro colocado Praticamente só Fortnite Em quinto colocado Tem o Shroud Da Mixer Ele sim É o único Que não faz live No Youtube E não é Só dedicado A Fortnite E lá em nono E décimo colocado Tem o Team Detet Também O Nick Merckx Que fazem live Na Twitch Esses sim Também são somente Dedicados A Fortnite Então de fato No ano passado Mesmo que o Fortnite Deu aquela famosa Queda Que todo mundo conhece Caiu sim O público do jogo E tudo mais Ainda assim Os streamers Lucraram demais Mesmo em comparação Com outros jogos E o que eu achei Mais surpreendente É que nessa lista Não tem o Tfue Tá ligado Um detalhe No ano passado O Tfue Foi o streamer Mais assistido Na Twitch Até mais do que o Ninja Até colocando o Ninja Com a Mixer O Tfue Teve mais visualização Que o Ninja Só que mesmo assim Na questão de rendimento De quantia Ele não superou Nem chegou perto Tá ligado Então isso mostra Como os contratos Da Mixer São de fato Milionários Já que o Shroud Aparece na quinta Colocação Mas enfim Achei uma notícia Interessante também Pra falar aqui Nesse vídeo A vocês Enfim Comenta qual Streamer Dessa lista Você assiste Acompanha E colaborou Pra ele estar Aqui nessa lista De mais faturados No ano passado E por fim O último assunto Que eu separei Nesse vídeo É uma cena Muito engraçada Que aconteceu ontem Durante o Pro AM Tipo assim Nesse final de semana Vai estar acontecendo Lá na Austrália O Australian Open E teve um torneio Ontem né O Pro AM Que foi um torneio Somente pra caridade Ou seja Um torneio Só pra diversão Tá ligado Que reuniu Vários youtubers Streamers Pro players E também celebridades Do mundo inteiro Só que tipo assim Teve uma partida Que teve uma cena Muito engraçada Sete jogadores Estavam tipo Caminhando no mapa Com a skin de biscoito Dançando Tá ligado Fazendo um trenzinho De dança Uma parada bem engraçada E chegou um pro player Bem conhecido O Zeite E ele acabou matando Alguns deles E o pessoal Ficou dando muita risada Porque de fato Foi uma cena Bem engraçada mesmo Como deu pra ver Mas foi uma cena Muito engraçada Todo mundo ontem Deu risada Durante essa parte Do torneio Pensem só Sete jogadores Caminhando na partida Com a skin de biscoito Fazendo um trenzinho De dança Aí chega um pro player Tá ligado Ele não teve maldade Afinal Um torneio pra caridade Não tinha dinheiro envolvido Pros jogadores Tá ligado E acabou eliminando Alguns deles E logo depois Ele percebeu Que o pessoal Tava zoando Ele também não quis Mais eliminar Os outros biscoitões Só que o pessoal Começou a comentar Eu achei bem engraçado Que tinha que ser Uma skin de jogador De futebol Eu até fiz um vídeo Não faz muito tempo Comentando na minha opinião As skins mais tryhard Ou seja As skins que o pessoal Mais joga sério Joga muito focado E agora Logo nessa cena Quem mata o pessoal Zoando na partida É um jogador de futebol Tá ligado Uma jogadora no caso Então o pessoal Aproveitou essa oportunidade Pra farpar Aqui um dessas skins Mas enfim Achei uma cena Bem engraçada Pra mostrar aqui no vídeo A vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você participou Do torneio da Oceania E você conseguiu A skin gratuita E você achou estranho Que você não conseguiu Mais nenhum outro item Gratuito Possivelmente é um bug Que em breve Vai ser corrigido E se você gostou Do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Pra amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E também pra ele comentar Se ele gostou Da ideia de ter Uma granada de extra santo Sendo lançada E no futuro Se ele acha Que seria interessante Pro loot do jogo Esse item ser lançado Então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui